Oi meninas, estou aqui de novo com a minha amiga da Lila, que a gente vai fazer dois penteados para vocês sobre a copa, de inspiração para vocês fazerem para ver os jogos. Vamos lá! Agora a gente vai fazer um rabo, um rabo de cavalo, só que a gente vai enfeitar com essas fitinhas bem fininhas que a gente acha em qualquer lugar de aviamento. Bate em 25 centavos no metro. Então vamos colocar aqui para trás, a gente vai dividir o cabelo aqui na parte da frente e vamos separar a franja. A gente vai separar um pouquinho da franja, não precisa ter muito cabelo não. A gente separou aqui a franja, vamos deixar ela aqui reservada, enquanto a gente coloca o cabelo para cima. Para dar aquele ar mais despojado, você não precisa deixar tão certinho não o seu cabelo, pode deixar ele mais fofinho. Aqui assim, não precisa deixar ele tão prisão, não sei o que você goste, né? A gente já vem com um spray um pouquinho mais fininho, mais suave, para a gente poder pegar esses fiozinhos mais rebeldes e a gente coloca um pouco mais para cima, um pouquinho mais acima da orelha. O truque para deixar ele bem presinho é a gente pegar dois grampinhos e colocar dentro desse tipo de liguinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no topo do lado e vou dar uma volta. E essa volta, uma volta em meio, praticamente. Se o cabelo for um pouco mais grosso, você pode colocar duas liguinhas assim, que daí ele vai firmar mais. E na outra ponta, a gente encaixa esse outro grampinho, que daí ele vai ficar assim. Feito o seu lado, que dá uma bagunçadinha nele aqui, vamos para frente. A gente vai pegar aquele pozinho mágico. Adoro. Esse você deixou as copas. Esse você deixou as copas, mas já tem outras marcas que fazem também. Tem a Lanza, eu acho que tem, que eu já vi. Então aqui a gente vai colocar um pouquinho, para ele dar um volume, que ela adora. Para quem tem pouco cabelo, isso é ótimo. Quem não gosta, não tem problema. Você pode... Fazer mais baixo. Pode deixar ele mais baixinho. Aqui, além do... Desse pozinho, eu vou dar uma leve desfiada. Para ele poder ficar um pouquinho mais altinho. E o segredo desse pozinho é você mexer aqui com ele. Você precisa ativar ele para ele poder... Quanto mais altinho, mais alto fica, né? Isso. Então aqui eu vou dar uma torcidinha. Vou dar uma torcidinha para ele ficar diferente. Vou colocar um grampinho aqui. Para ele firmar. E esse cabelinho restante aqui, eu já desço ele aqui. Nossa, que fácil. Dou uma firmadinha. Também com um grampinho. Para ele não sair. E aí, o legal... O que vai ficar desse rabo... Vai ser as fitas. Que a gente vai pegar... Vamos pegar... Essas três cores. Ficar aqui. Vamos pegar essas três cores aqui. Não precisa ser nem um metro, não. Pode ser uns vinte, trinta centímetros. Não precisa ser tão... Grande. Grande, não. Vamos juntar todas elas. E vamos... Vamos fazer um laço. Dois. Agora vamos ver se eu sou boa no laço, né? Para ele ficar bem alegre. Eu acho que ela é grande assim, fica até bonito, porque dá uma cair. É... Você pode deixar ela caindo, assim. Às vezes você não quer tão... Espalha fatoso. Não quer... Você desfija a Fabrícia, né? Aí aqui você deixa uns cabelinhos. Dá uma balançada no balo. Fica bem. Aí você ficou pronta, ficou fresquinha, você não vai suar, você pode pular, pode gritar. Verdade. Dá uma calma, regatinha ou então uma roupa um pouco mais chamativa. E você tá pronta, vai ficar o dia todo. Amei. Gente, e fora que esse rabo assim, esse topete, dá para usar até em festa. Eu usaria. É tranquilo. Casamento, a ciência foi um brincão. Dá para usar tanto faz na copa quanto para qualquer outra festa. Porque ele é um cabelo que tá muito atual e que você pode... Ele é versátil, então você pode usar sempre. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Até.